Henrique e Diego tiveram um momento muito especial na live deles, né? É isso aí, gente! Vem descobrir! Gira a vinheta! O rapaz, isso aí está, na minha opinião, entre os melhores momentos de todas as lives. Que do meu lado você veja, sem noção, que do meu lado você bebe tequila... Alô, tremano e tudo bom? Eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Olha, já vai deixando o dedo no like aí pra dupla Henrique e Diego. Eles acabaram de realizar uma live neste último domingo. E já estamos em quatro meses de lives, né? E o Henrique e Diego ainda não tinham feito uma live. É, os meninos que são super especiais, tanto pela carreira deles e pra gente, né? Pessoalmente falando. Também são especiais porque todas as vezes que a gente se encontrou, Henrique e Diego foram muito legais com a gente. Sempre deixando a gente bem à vontade. Então a gente tem um carinho muito especial por eles. Deixa seu like. Não esqueça de se inscrever nesse canal que vai bater 650 mil inscritos, se Deus quiser. E também siga a gente no Instagram que tá passando aqui embaixo. O meu do TV, meu sertanejo e o da Juliana. Pessoal, Henrique e Diego que já tem 17 anos de carreira. Eles que são de campo grande. Estão aí, né? Entre os sertanejos mais conhecidos do Brasil. Porque eles têm muitos hits desses 17 anos de carreira. Eles já fizeram muitos DVDs bons. Lançaram hits, né? Rapaz, só pra você ter alguns hits deles. Suite 14, Raspão, Malbec, Centro Celular, Esqueci Você, que é muito bonita essa música. Muito boa. Espelho Meu e Tchau Tchau está entre os hits da carreira aí do Henrique e Diego. Tem muitos outros, né? É só selecionei alguns. E nesses quatro meses o Henrique e Diego não tinham feito nenhuma live. Todo mundo perguntava pra eles porque eles não tinham feito uma live. Estavam meio sumidos em geral, né? Sumidos, exatamente. Durante esses quatro meses. E aí, durante a live, a gente acabou entendendo por que eles sumiram. E eles explicaram sobre isso. É legal que nessa live também, eles anunciaram quatro músicas novas, turma. Que são Anúncio, Lado A, Café Sem Companhia e Deixa Seu Best. É, pessoal. Então, todo mundo estava questionando Henrique e Diego por que, né? Esses quatro meses tem tanta dupla aí. Tem Jorge Henrique e Rodrigo que já estão com cinco lives na carreira. Mas tem cinco. Nem sei quantas lives. Toda semana estão fazendo. Isai, Rodolfo, Bruno e Marron. Todo mundo está fazendo várias lives. Pelo menos uma por mês. E o Henrique e Diego ali sem, né? Ter o que a gente estava esperando. E agora a gente entendeu. Durante a live estava tudo tranquilo. A gente não tinha notado nada, assim, diferente neles. Porém, alguém avisou o Diego de alguma coisa. Um momento muito marcante. Não só ali na live, mas eu acredito na vida inteira do Diego, rapaz. Porque vocês vão entender o que aconteceu. Roda o vídeo aí, rapaz. Que linda, Diego. Caralho, que achado você achar essa música. O que eu falei? Caramba, eu falei caramba. Eu falei caramba. Não falei... Sério? Como é que é? Ah, agora tem mais notícia boa para comemorar, então, hein? Não pode chorar. Que jeito. Reza aí, meu irmão. Galera não vai entender nada em casa e tal vivo aí, mas... A gente sabe. Um beijo para a família do Diego. Um beijo para a vovó. Para o vovô que está em casa. Para o papai do Diego. A todo mundo que semana passada a mãe do Diego ficou... Estava na UTI até ontem não. Até agorinha. Até começar a live a mãe do Diego estava na UTI. Começou a live a mãe do Diego acabou de sair da UTI. Então, obrigado a todos vocês por essa energia. Obrigado a cada um dos brasileiros. A todo mundo que rezou. E a todos os nossos amigos e familiares. A família toda aí que brigou por essa live. A gente demorou muito para fazer essa live. E não queria falar. Que algum dos motivos é que a gente está muito preocupado com esse Covid. Muito preocupado. Porque não aconteceu na casa dos outros. Aconteceu na nossa casa. Aconteceu comigo e com o Diego. Se acontece com ele, está acontecendo comigo. Se aconteceu comigo, está acontecendo com ele. Hoje, muito obrigado a Deus. Obrigado a todo o pessoal do hospital de Cuiabá. Aos amigos todos. Jardim Cuiabá, muito obrigado. Muito obrigado a todos os amigos do hospital Jardim Cuiabá. Todos os médicos. Que hoje, a notícia maravilhosa que a mãe do Diego... Vamos cantar. Saiu do coma, gente. Obrigado, Senhor. Já que nós temos essa notícia boa, nós vamos repetir algumas músicas aqui que a gente gosta demais. de presente. E ainda nem cantamos um monte de música nossa. Não vamos repetir. Ainda hoje eu estava falando com o meu pai. Meu pai falou, cara, aproveita a live que vai ter uma audiência fantástica. Pedir para Deus rezar, né? E pede oração para todos. Cara, Deus é maravilhoso o tempo todo. Muito obrigado. Irmão, você é abençoado, cara. Deus é muito maravilhoso. Obrigado a você pela sua força. Eu e ele somos fortes. É que às vezes as pessoas vêm em casa, vi a gente só sorrindo, fazendo palhaçada e alegre o tempo todo. Nossas músicas falam por si, né? São contagiantes e ninguém sabe do que a gente passa realmente. E hoje... Nós já passamos muitas coisas ruins na vida nesses últimos anos também, que a gente não expôs na internet. Nós tivemos sim um momento que nós demos uma sumida para poder a gente cuidar da nossa família. E hoje, aprendendo a lidar, aqui nessa live a gente pode falar abertamente que a gente está aprendendo a lidar com o trabalho e com a família, o que se pode expor, o que não é legal de expor, quais são as pessoas que a gente pode estar mostrando nas nossas redes sociais e o que não pode estar mostrando. Eu acho que o Brasil e o mundo estão aprendendo a lidar com as redes sociais, lidando com o que é pessoal e o que é profissional. Eu quero agradecer a todos os meus ídolos, as pessoas que a gente acompanha, os artistas e que vêm quebrando pedra antes, ensinando para nós, que estamos também começando, 17 anos, perto de outros que têm 40 anos de carreira. A gente tem que aprender a lidar e a gente está aprendendo. Muitas vezes vocês vão ver a gente com a cara meio estranha, é porque a gente quer mostrar o nosso profissional. Sempre o lado bom, não é sempre o lado bacana. Mas vamos mostrar o lado bom. E como é que está a transmissão aí? Aqui a minha mãezinha está bem, já saiu do coma. Obrigado, Senhor, meu Deus. Deus é bom o tempo todo. Obrigado a todos os nossos fãs. Simone e Simária, um grande beijo para vocês, coleguinhas. Nós vamos cantar essa música agora com o maior prazer do mundo. Se não fosse, Diegão, a IDL internet, essa live não chegava para lugar nenhum. Até porque a internet... Pelo amor de Deus, que notícia, né? No começo dessa pandemia, minha mãe ficou muito doente e é nesse momento, rapaz, que seu coração aperta, você já pensa no pior. Nós três ficamos doentes, né? Eu, o Miller e a minha sogra, a gente ficou muito mal. A gente pensou que estava realmente... É, a gente não estava sentindo gosto, nem cheiro. A gente fez o teste, pelo menos eu e minha mãe, e a gente não detectou, mas a gente tem certeza que a gente pegou. E a gente fica... Cara, eu com a minha mãe, eu fiquei muito desesperado, assim. Por isso que eu falei que é uma das notícias mais importantes da carreira do Diego, da vida do Diego. Porque é uma notícia que sua mãe saiu da UTI, né? Ela que estava por conta do Covid, internada, recebeu uma notícia dessa, rapaz. É algo fora do normal, né? E foi, assim, interessante que eles nem precisaram falar muito, né? A situação toda já meio que mostrou pro público, olha, a gente estava sumindo, porque estava acontecendo essa situação delicada na vida do Diego. E se está acontecendo algo na vida do Diego, está acontecendo com o Henrique também, porque eles são muito unidos, é uma família, todo mundo junto, né? Todo mundo sofre junto. Então, a gente ficou muito feliz. Eu acho que de todas as lives, essa foi a que teve um momento mais especial, porque a gente vê o Diego ali indo nas lágrimas, né? Uma emoção, uma sensação... De joelhos agradecendo, vai ser louco. Uma sensação de gratidão, de alívio, muito especial, muito importante. Então a gente decidiu enaltecer esse momento e desejar só melhoras, só progresso aí no estado clínico da mãe do Diego, que ela consiga cada vez mais obter melhoras. Gente, essa doença não é brincadeira. O Miller ontem mesmo gravou uma ambulância vindo pegar um senhor aqui no condomínio dele. No Instagram, né? Nós somos de São Paulo, capital, a gente está vindo de perto o que está acontecendo. Então não é balela, não é besteira, não é criação, ilusão. Está acontecendo mesmo. Só quando acontece na nossa casa que a gente descobre, né? Exatamente. Por isso que a Juliana está um pouco sumida também do canal. Claro, ela está estudando bastante, está no final, no momento final ali de faculdade. Porém, a gente está evitando também de a Juliana vir pra cá, eu ir buscar a Juliana por conta deste... Que aqui tem caso, né? Que aqui tem caso no meu condomínio. Por isso que ela está um pouco sumida. E é muito legal ver aí o Henrique e o Diego fazendo uma live, eles voltando aí, né? Tomara que eles já emendam outra live. Porque é uma dupla muito importante aí também pra história da música Sertanejo, Sertanejo Universitário. Eu gosto muito do CD do Henrique e o Diego, aquele de 2013, de Campo Grande. Ao vivo em Campo Grande. Que teve participação do Gustavo Lima, Humberto e Ronaldo, Matheus do Cauã. Aquela música Festa Boa, do Henrique e o Diego. Eu vou colocar um trechinho pra vocês convenirem aqui. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você deve ter que... Que música, velho. Sensacional. Você tá doido. Eu tinha 16 anos, gente. Eu me achava dona da balada. Eu nunca tinha ido em uma, mas essa música me remetia muito à balada. Outras músicas também que na época, que eu nem sabia naquela época que eu ia trabalhar com o Sertanejo, que eu gostava demais. A música com o Matheus Cauã. Muito boa. Pelo amor de Deus, com o Humberto e o Ronaldo também. Então vale a pena também vocês voltarem a escutar essas músicas. Porque eu recomendo, rapaz. É isso aí, gente. Se vocês lembram de mais algum momento super especial assim como esse, deixe aí nos comentários que a gente quer saber, tá bom? E a gente espera que vocês tenham gostado. Tchau, obrigada. Apertar no botãozinho vermelho aí, turma. Ó, um abraço aí pro Henrique e Diego. Melhoras pra mãe do Diego. E ó, força aí os meninos. Já vão emendar a segunda aí, rapaz. A primeira não deu pra gente assistir, porque foi uma emenda do Festival 360, né? Sim, miletava a bebo. É, e quando acabou o Festival 360, já tava meio que na metade, chegando no final da live do Henrique e Diego. A próxima não vai taurar o pau aqui, bebendo, assistindo Henrique e Diego. Beleza? Uh! Beleza? Uh! 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 E aí